Fala galerinha Épica, tudo beleza? Vocês sabem onde é que moram os maiores heróis da DC? Os da Marvel são fáceis, né? Porque mora todo mundo em Nova York, todo mundo do lado da torre do Tony Stark. Agora da DC, meu amigo, eu sei que eu te peguei. Batman, Gotham, Superman e Metropolis, esses eu sei que você sabe. Mas e o Lanterna Verde? E o Flash? Onde é que eles moram? Caso você não saiba, o Flash mora em Central City e o Lanterna Verde, do Hal Jordan, mora em Coast City. No episódio de hoje, nós vamos acompanhar uma corrida do Flash de Central City para Coast City para visitar o amigo dele, Lanterna Verde. Vamos para o quartel general? Caçador de Marte, solta o problema. Meu nome é John Jones. Então, pessoal, o problema é o seguinte. Flash, que mora em Central City, decide visitar o Lanterna Verde Hal Jordan que vive em Coast City. A estrada que passa pela cidade de Central City e Coast City tem 350 km. No km 70 dessa estrada, há uma placa indicando Central City a 92 km. No km 290, há uma placa indicando Coast City a 87 km. Qual é a distância entre Central City e Coast City? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui uma estrada. Essa estrada tem 350 km. Então, eu vou colocar 0, começo, 350, fim. Ok? Aí, agora vamos ver qual a informação que a gente tem. No km 70, há uma placa indicando Central City a 92 km. Então, no km 70, vou colocar aqui, 70, tem uma placa indicando Central City a 92 km. Então, você tem aqui uma distância de 92 do km 70 até Central City. E, no km 290, há uma placa indicando Coast City a 87 km. Então, vamos colocar o km 290 aqui e tem uma placa indicando Coast City a 87 km. Se você colocar 87 para o lado de cá, vai sair da estrada. Então, temos que colocar o Coast City nessa direção daqui. Ok? Então, a gente coloca aqui Coast City. E aí, essa distância é 87. Agora, nós temos que descobrir essa distância de Central City até Coast City. De 0 a 70, nós temos 70. De 290 a 350, nós temos 60. Ok? Agora, somando tudo, tem que dar 350, né? Vamos somar tudo. Temos aí 70 mais 92 mais D mais 87 60 tem que ser igual a 350, ok? Descer um pouquinho a tela. 70 mais 92 dá 162. Mais D mais 100 igual a 350. Então, D vai ser igual a 350 menos 162 menos 162 menos 147. Fazer essa conta aqui. 162 menos 162 menos 147 vai dar... 350, vou repetir primeiro. E menos 162 menos 147 vai dar menos 309. E no caso, a solução é 41. 41 de sorte, Que é uma das nossas alternativas. Item B. Ok? Então é isso, galera. Corra até o like na velocidade da luz e clique um milhão de vezes. Não, não. Um milhão e uma, porque tem que ser um número ímpar de vezes, né? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e os Marvettes porque eles vão ficar muito irritados e até a próxima. Você é mais burro do que eu imaginei. Ah, é? E você... Você tá pelado.